Música Aqui a gente traz uma linha de celulares, tá? Pra quê? Pra mostrar o avanço da tecnologia. Que cada 15 dias, 20 ou 30 dias vai mudando o modelo, o tamanho dos celulares. Esse aqui que eu tô apontando com o dedo é o famoso Motorola PT 550, tá? Esse foi um dos primeiros que vieram. Aqui ainda tem a bateria dele, tá? Aqui do lado. E aqui então é o famoso carregador, ó. O carregador dele e a capa dele aqui. Você quando botava esse aqui na orelha tampava realmente a cabeça. Mas era um bom celular pra época, né? Já era um avanço. Aqui nós temos cadeados, relógios, aparelhos da injeção em animais. Aqui existe também os cortadores de cabelo, as navalhas, os cadeados antigos. Os famosos isqueiros, né? Os isqueiros que a gente usava muito. Pra quê? Eles botavam a gasolina e usavam os isqueiros. Tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui é o isqueiro que era usado com gasolina ou a querosene, que é aquele pavio comprido. Quando você acendia ali o fogo, queimava o bigode do pião. E vocês não esqueçam de acessar o canal de João Paraíba Borba. Onde você vai encontrar todo esse belíssimo documentário. Que é uma pessoa fantástica que tá fazendo essa matéria. Aqui de Nova Trença e de outros lugares de Santa Catarina. E também do Rio Grande do Sul, do Paraná. Vai ali no canal, acessa o canal de João Paraíba Borba. E você vai ver que imagem bonita e documentário que ele faz. Que é uma pessoa fantástica que ele faz.